Glória a Deus, aleluia a Deus Cumprimento dos irmãos capazes do Senhor Amém Estou muito feliz de estar aqui hoje nessa noite Porque hoje Deus já tem surpreendido meu coração aqui nesse lugar Amém Glória a Deus Glória a Deus Santo, Santo, Santo Amém Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora o Senhor responde A oração do crente estremece os montes Enquanto ele chora o Senhor responde Enquanto ele chora o Senhor aprende A oração do crente estremece os montes A oração do crente estremece os montes A oração do crente estremece os montes Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou A oração do crente estremece os montes A oração do crente estremece os montes A oração do crente estremece os montes E quando ele chora o crente estremece os montes E quando ele chora o Senhor aprende A oração do crente estremece os montes Esse Deus, o atresente, vive no meio da gente É o mesmo e não mudou É o mesmo e não mudou Glória a Deus, aleluia a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Amo vossas vidas comigo Estarei lendo em Salmos 18, versículo 6 Glória a Deus, aleluia Feliz teu nome, vida glória Aleluia, aleluia Feliz maravilhoso Senhor, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Na angústia invoquei ao Senhor E clamei o meu Deus Desde o seu templo ouviu a minha voz Aos seus ouvidos chegou E o meu clamor perante a sua face Glória a Deus Pode se sentar? Glória a Deus Aqui nesse Salmo, Davi direcionou diretamente esse cântico a Deus Porque ele clamou ao Senhor para que Deus livrasse ele de seus inimigos E nessa hora Deus atentamente ouviu o clamor de Davi E Davi ficou gratamente grato a Deus Por esse livramento que Deus deu a ele Porque no momento de desespero Davi clamou ao Senhor E semana passada Aconteceu comigo O mesmo que aconteceu com o Davi O meu pai passou por um momento De Uma luta espiritual E a minha mãe me chamou E eu me deparei daquela situação E quando eu olhei para aquilo Eu me senti Vou dizer uma pessoa inútil Para os irmãos entenderem Porque Eu não sabia o que eu ia fazer Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim Andressa, a gente vai ter que orar E eu pensei Meu Deus, como? Eu vou orar E a gente pegou E orou pelo meu pai E ele não Ainda não acordava E não Não dava nem sinal Aí eu saí de perto da minha mãe Porque Ela já estava meio desesperada E eu peguei E fui no corredor da minha casa E encostei na parede E pedi a Deus Assim como Davi clamou a Deus Na hora do desespero e da angústia Eu clamei a Deus naquele momento E Deus atendeu a minha oração E assim que eu terminei a minha oração Eu ouvi a voz do meu pai Glória a Deus E aí eu percebi que para Deus Eu era escolhida Que eu não era mais capaz Igual eu estava pensando naquele momento Que Deus não ia a minha oração E eu ouvi Mas ele ouviu Assim como ele Ouviu o clamor de Davi Ele ouviu o meu clamor naquele momento E eu nunca imaginei Que eu estaria aqui hoje Pregando aqui para os irmãos Nunca E meu pai passou por isso E eu lá no meu serviço Estava limpando a cozinha lá E eu falei assim Meu Deus Será que meu pai nunca vai me ver pregando Um dia Eu ainda quero que meu pai me veja pregando E dois dias depois disso O Fernando me mandou mensagem Me falou assim Andressa Eu tenho um desafio para você Aí eu falei assim Depende qual né Aí ele falou assim Você pregar lá na sub-sábado Aí eu pensei Comentei com a Val Falei assim Val e agora Ela falou assim Vai Porque Muitos negam Uma oportunidade Mas eu não tenho Não tenho coragem De negar uma oportunidade Que Deus me dá Porque Ele nunca negou Uma vez que eu orei por ele Que eu clamei por alguma coisa Ele nunca negou nada para mim E mesmo sem eu merecer Ele sempre esteve do meu lado E eu peguei e disse para o Fernando Que eu vinha Glória a Deus Às vezes a gente pensa assim Deus Igual eu clamei com Deus E falei assim Será que meu pai nunca vai me ver pregando? Mas será que eu tinha tido atitude Algum dia para pregar? Porque eu sempre falava O pastor Altair me falava assim Andressa Prepara que eu vou te dar oportunidade Para dar a palavra E eu falava Não pastor Eu não estou preparada Tenho muita vergonha E até mesmo de te fazer uma oração Mas irmãos A gente reclama demais E não tem atitude Às vezes Deus mais Eu queria tanto cantar Mas será que você já teve uma atitude De cantar um dia? Às vezes as pessoas te dão oportunidade Na igreja E você recusa Como você quer que Deus te usa Que Deus te dê O dom de cantar Mas se você Toda vez você recusa a oportunidade Deus dá Deus dá oportunidade para a gente Mas a gente tem que ter atitude também Não adianta a gente só reclamar Reclamar A gente tem que passar a agradecer a Deus também E depois que aconteceu isso com meu pai Por mais que a gente está passando um momento difícil ainda Mas eu não estou mais reclamando Eu estou apenas agradecendo a Deus Por tudo que tem feito Por mim e por minha família A gente não está passando um momento bom Eu peço até muita oração dos irmãos Pela minha família Porque não está sendo fácil Mas Deus vai nos dar vitória Assim como Ele livrou o Davi De seus inimigos Ele vai livrar para nós também Glória a Deus Mas a gente tem que parar de reclamar Vamos ter mais atitude Do que reclamar Porque Deus sempre está atento ao nosso clamor E a nossa oração Deus nunca negou nada para a gente Nada E mesmo sem Todos nós sendo pecadores Mesmo sem merecer Deus está lá do nosso lado Mesmo sem merecer Ele nunca abudou a gente E será que você tem tido atitude Quando Deus te dá alguma oportunidade Em vez de você reclamar Aceita essa oportunidade E faça alguma coisa para Deus Porque Deus sempre vai fazer algo por você Você pode reclamar Às vezes você se sinta uma inútil Igual eu me senti naquela hora Só que eu não deixei de reclamar a Deus Eu não pensei assim Nossa, o que eu vou fazer? Eu sou uma inútil Mas eu não pensei Só fiquei calada Eu fui e fiz Por mais que eu seria uma inútil Eu fui e fiz Porque Deus ouviu o meu clamor E se Davi Não tivesse tido Uma atitude De pedir a Deus Será que Deus teria Livrado ele Dos seus inimigos? Ele ia ficar lá E os inimigos dele Iam matar ele Mas Davi Teve uma atitude De clamar a Deus E Deus Ouviu o seu clamor E livrou ele Dos seus inimigos Assim como foi a outra vez Davi também clamou E você também pode clamar a Deus Se Deus vai te responder Nunca vai deixar O seu desamparado Nunca vai deixar Muitas vezes nós reclamamos demais Irmão Nós reclamamos demais Tudo o que acontece na nossa vida Nós reclamamos Mas vamos passar a mais agradecer Até o que dá errado Vamos agradecer a Deus Que Deus vai nos dar a vitória O meu pai estava passando um momento difícil Era pra mim estar reclamando Pra minha mãe estar reclamando Pra minha irmã estar reclamando Todas as minhas mamães estão reclamando Mas nós estamos agradecendo Nós estamos agradecendo Tem muita gente de oração Pela vida do meu pai De toda a minha família Aleluia E nesse dia Eu tive uma experiência O meu pai teve uma experiência A minha mãe teve uma experiência E a experiência que eu tive Naquele dia foi assim Que eu deveria estar cheia Nós devemos estar cheios Nós devemos ter reserva Porque eu estava vazia E naquele momento Eu não sabia o que fazer Mas se a gente estiver cheio A gente já sabe Aonde a gente procura Porque a gente tem reserva Pra entregar a Deus Aleluia Eu estava vazia E por isso eu não clamei Mas mesmo eu vazia Deus ouviu o meu clamor Deus não deixou de ouvir Deus não deu as costas pra mim Então irmão Nós temos que nos encher mais Vamos nos encher Na presença do Senhor Jesus Que Ele nos dá a vitória Porque E se Deus me colocasse Em outra situação Que não fosse com o meu pai Mas em outra pessoa enferma O demoniado O que eu ia fazer Naquele momento O que eu ia fazer Se eu estava vazia A gente tem que estar cheio Pra quando a gente se deparar Com a situação dessa A gente impor as mãos E Jesus operar o milagre Na vida daquela pessoa Aleluia Jesus libertar a gente Libertar essa pessoa Porque não adianta a gente Vou dizer assim Pior do que aquela pessoa Que está lá passando esse momento Eu me senti pior Das piores Naquele dia Porque eu olhava O meu pai daquele jeito E eu conversava com ele Ele ia morrendo E se eu não tivesse Amado o Senhor Jesus Eu creio que Foi a minha oração Que libertou o meu pai E que me ouviu E deixou o meu pai Mais um pouco aqui Com a gente Porque a vontade dele Não é estar aqui Mas Eu sei que Deus falou comigo Assim Eu entreguei pra Deus Eu falei assim Deus O meu pai é seu E o Senhor Já me emprestou ele Um tempo aqui nessa terra Pra ser meu pai Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mas não tirei ele de mim agora Porque eu quero que meu pai Vê pregando um dia Eu falei assim A minha irmã já está casada Mas eu não E será que o meu pai Nunca vai ver Se eu chegar a casar Como que eu vou casar Sem meu pai aqui Pra mim Nada vai fazer mais sentido Só que Deus A minha fortalecida Porque a gente Não pode pensar assim Que o meu pai É minha base É tudo Só que eu não tenho Que depositar tudo nele Porque é Deus Que sustenta a gente Mesmo que Que Deus Levasse o meu pai Naquele momento Deus nunca ia deixar A minha família Desamparada Mas ia ficar A saudade De uma pessoa Que foi muito importante Pra gente Que é um exemplo Dentro da minha casa Que é um exemplo Pra mim E na hora que eu clamei A Deus Falei assim Deus Será que o meu pai Nunca vai me ver pregando Ele tocou no meu coração E falou assim Que não ia levar Meu pai agora Que muitas coisas Deus ia fazer ainda Na nossa vida E daí Daí quando o Fernando Mandou a mensagem Me convidando Eu pensei Comigo Meu Deus É só o Senhor mesmo Fazer essas coisas Né Porque Eu clamei Dois dias atrás Que meu pai Tava ruim Que eu achava Que meu pai Que Deus ia levar Meu pai E agora Meu pai tá aqui Vendo eu pregar Agora E eu nunca imaginei Eu imaginava Que eu iria pregar Um dia Mas não seria Tão breve assim E eu estou aqui Eu estou muito feliz De estar aqui Fiquei nervosa Fiquei muito nervosa Preocupada Porque eu não sabia O que eu ia falar Aí entrei no meu quarto Na quinta-feira E falei assim Ai meu Eu vou estudar um pouco Porque eu não estudei nada E eu não sei nem o que eu vou falar E eu estava lá Lendo a Bíblia Eu não sei Muita coisa Numa folha Mas eu li aquilo E não era aquilo Que era pra mim falar Eu escrevi tudo Mas depois Parecia sem sentido Aquelas palavras Que eu escrevi Aí Deus falou comigo Assim Por que você está preocupada É eu que vou falar É eu que vou fazer Aleluia Descansa o coração Aleluia E eu descansei Fiquei tranquila E eu senti E eu senti De ler esse versículo Aqui porque Foi na minha angústia Que eu invoquei O nome do Senhor Assim como Davi Clamou na angústia dele Eu clamei na minha angústia A minha mãe Clamou na angústia dela E toda a minha família Clamaram na angústia E Jesus atendeu O nosso clamor O nosso clamor Deus vai mover águas Aqui que Deus Que Deus usou a minha boca Para falar Para os irmãos E encher mais Da presença dele Encher mais A sua reserva Porque momentos difíceis O irmão vai vir Vai vir muitos momentos difíceis Por aí Ainda mais Nesses tempos Que nós estamos vivendo Mas Deus vai nos dar graça Vai nos dar vitória Para que nós possamos Passar por todas Essas batalhas E continuar firme Na presença de Deus Eu quero aqui já Agradecer a minha oportunidade Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém